Olá, seja muito bem-vindo ao espaço parlamentar primeiro quadrimestre do ano de 2022, que hoje recebe aqui o vereador Roninha do partido Podemos. Lembrando que você pode acessar este mesmo programa na íntegra diretamente no nosso canal do YouTube da TV Câmara Jacareí e aproveite também para conferir todos os nossos conteúdos nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e também no site oficial do Legislativo que é o jacarei.sp.leg.br. Roninha, primeiramente, muito obrigado por aceitar participar do nosso programa Espaço Parlamentar e esperamos que hoje a gente tenha uma conversa muito agradável. Ok, Márcio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você para poder conversar um pouco do nosso trabalho, do que está acontecendo na cidade e o que vem aí para acontecer para o futuro. Roninha, vamos começar com temas atuais que é, apesar de já ter passado um pouco, a gente precisa falar sobre isso, que foi o desastre que a chuva causou em alguns bairros da cidade ou além de muitos bairros da cidade. Você é um vereador que esteve na rua, esteve acompanhando as famílias que mais sofreram com essa situação e eu queria que você desse a sua opinião sobre o que aconteceu. Você acredita que realmente tenha sido uma questão excepcional por intensidade da chuva, você acredita que tenha mais relação com a gestão, é uma questão, as duas questões, faça uma avaliação sobre isso para a gente, Roninha. Márcio, desde o começo eu vim falando que isso faltou um pouco mais de organização do poder público, né, na parte da prevenção, eles deram uma parada, há muito tempo ficou sem fazer as manutenções e muitas das manutenções que foi feito, foi relatado recentemente, também mostramos aqui, né, na sessão, é que fazem o serviço e não terminam, aí deixaram um pouco do material que foi retirado nos córregos na lateral com o excesso da chuva, esses materiais voltaram de novo para o córrego e acabou aí interrompendo as passagens da água porque as tubulações que foi colocado, Márcio, há muitos anos atrás nesses córregos, não estavam preparados para receber essa quantidade de água que está indo para o córrego, então eles travou, não deu vazão, enroscou muito esses matos que foram largados na beirada e deu no que deu aí essa tragédia na nossa cidade que foi mostrada aí para todas as mídias da nossa cidade, a gente acompanhou. Você acha que pela sua fiscalização como vereador, você acredita que no próximo ano, se isso retornar, se isso voltar a acontecer, a prefeitura está preparada, está conseguindo se preparar melhor para o futuro ou você acha que vai ser exatamente a mesma questão? Márcio, eu acho que está dando soco em ponta de faca, né? Eu acho que é a mesma coisa de estar ensugando gelo ou ensacando fumaça, porque tudo que está acontecendo na cidade é assim, momentos de tragédia se mobilizam. Agora mesmo, se você olhar para trás ou fechar os olhos e analisar, o que está acontecendo de prevenção? Nada. Você não vê uma limpeza num córrego, você não vê uma equipe na beira do córrego, você não vê um projeto vindo do governo para que possa ser feita uma nova vazão de água onde está essa estubulação curta. Tem que fazer isso, Márcio, senão não vai mudar. Tem que retirar esses tubos redondos, menores, tubos de 1, tubos de 1,5, 2, para poder fazer um paredão do lado de concreto e fazer essa vazão, principalmente no centro da cidade, perto da Alvorada, ali perto do parque da cidade, ali onde acontece mais essas tragédias, na 9 de julho, são tudo tubos pequenos, redondos. E outra coisa, Márcio, a tubulação de esgoto e de água da nossa cidade, ele passa intercalado dentro desses tubos vazando de um lado para o outro, aonde interrompe mais ainda, enrosca mais ainda o lixo, interrompendo a passagem. Então tem que ser feito algo que dê mais vazão para essa água, senão vai ser mesmo a coisa do Gageiro. E volto a repetir, se o governo não fizer algo agora, a gente pode ter novas tragédias na cidade, sim, com certeza nas chuvas que podem vir em final de ano. Para a gente finalizar esse assunto, Rony, o prefeito mandou para essa casa, há três sessões, um projeto que visa um empréstimo de até 30 milhões de reais para que o SAI possa trabalhar em algumas questões semelhantes a essa de infraestrutura. Você é um vereador que se posicionou em relação ao projeto, falar para a gente o porquê daquele posicionamento e o que você entendeu desse projeto. Eu entendi que no momento o dinheiro poderia ser usado para outra forma. Se foi para poder fazer o que ele imaginou, ensinamento, esgoto, água, o povo precisa chegar até as pessoas a água, esgoto. O vereador não está contra isso, mas não foi para poder fazer o tipo de serviço que a gente acabou de alertar sobre as enchentes, sobre os córregos, não é para isso. Esse 30 milhões é para levar tratamento de esgoto e água encanada onde não tem. Esse é os 30 milhões. Não é para tapa buraco, não é para tirar vazamento do SAI, não é para nada. É só para esse tipo de serviço, né? Para tratamento de esgoto, saneamento básico e água. Agora, essa parte que nós acabamos de falar, Márcio, da parte que está dando as enchentes, prejudicando o pessoal do Vila Ita, prejudicando isso aí, isso tudo é coisa pensada. É coisa que tem que já imaginar lá na frente. Não esperar fazer uma nuvem preta, dizendo assim, vai chover, temos que se mobilizar. Vai dar enchente no Jardim de Luiz de novo. Aí começa a se mobilizar? Não. Eu acho que a mobilização já tem que ser feita agora. Eu votei contra os 30 milhões porque eu achei que para esse recurso não era adequado. Porque o SAI, ele é uma empresa que recada. Ele tem recurso para poder fazer esse tipo de manutenção. Por que mandar 30 milhões para o SAI? Se ele é uma empresa que recada. Tem que mandar para onde não tem recadamento de recurso para poder melhorar. Tem tanta coisa para ser melhorada aí na nossa cidade. Saúde, esporte, lazer. Está difícil. A cidade como um todo está faltando bastante aí de apoio à população. Por falar nessa questão da cidade como um todo, Roninha, você, como seu primeiro ano, 2021, como vereador, tinha um posicionamento um pouco mais moderado, mostrando que estava próximo ao prefeito Isaías Santana, mas também fazendo, é claro, a sua independência como vereador. Neste ano, aparentemente, sua postura começou a ter uma certa mudança em relação à forma de fiscalização. É isso mesmo ou não? Fala um pouco para a gente sobre a sua mudança de postura como vereador. Pergunta bem sábia, né, Marcio, da sua fala. Eu achei que eu estava fazendo algo que não estava impactando no olhar do munícipe. E eu tenho você não só como jornalista da casa, mas também como munícipe da cidade. Você percebeu isso, que no primeiro ano eu fiquei meio querendo ser uma base do governo, porque eu ajudei, né? Eu ajudei a eleger o Isaías Santana nessa segunda gestão. E o prefeito, ele fez um bom trabalho no primeiro mandato dele, aonde me deu a vontade de reeleger ele pelo bom trabalho que ele fez. Mas nesses um ano e meio que está aí, não correspondeu o que ele fez no primeiro mandato que está fazendo agora. Então, para mim, assim, é uma decepção muito grande. Eu sei que da minha parte, fiz minha parte. Fui para a rua, carreguei o nome dele, falei o nome dele. Conseguimos os votos necessários para que hoje possa ter sido reeleito. Fui em várias reuniões da base, no começo do meu mandato, fui em várias reuniões da base, mas, porém, não tinha voz. Não tinha voz. O prefeito tem muito costume de ir em imprensa, em rádio, e falar que o Roninha está equivocado. O Roninha está falando demais, está equivocado. As falas do Roninha não convêm, que ele me ajudou a ser... Não, acho que eu ajudei ele mais do que ele e eu, porque eu fui para a rua e eu não tive uma despesa na minha campanha. O meu papel de agradecimento eu tenho lá, que foi eu fiz a caneta, agradecendo os meus 1.135 votos na comunidade, segurando com a caneta. E foi difícil a minha campanha para chegar onde eu cheguei, e, portanto, o Parque Minha Lua, que me elegeu nessa primeira gestão aí, que eu estou com 2.135 votos, eu tive 1.095 lá dentro, né? Então, assim, eu tenho por mim que é uma decepção esse um ano de eu tentar chegar até a base para ser parceiro. Tive dificuldade no próprio partido interno, né? O próprio partido, o próprio Podemos, né? Que a gente tem o presidente, que é o doutor Joaquim, não aproximou do meu mandato, é uma judiação isso, né? É uma judiação você ter um partido que você levanta a bandeira dele, que você trabalha, que você tem honra por fazer parte, e o presidente do partido não se aproximar. Teve o acordo direto dele, com a conversa direta dele, eu não participei dessa conversa, fica bem claro isso aí para o município. Eu não participei dessa conversa, aonde foi gerada a pasta do esporte, onde está o Dori hoje, como secretário, é uma pasta indicada, uma pasta conversada, num acordo junto com o prefeito e o presidente do Podemos, na campanha quando foi ajudado, só que esse vereador não participou, e não participa até hoje. Então, o meu mandato hoje, ele está sendo um mandato individual, o meu trabalho vai ser um mandato paralelo, eu vou ser um vereador que vai estar aí olhando para você, que está em casa nos assistindo, e vou estar continuando, cobrando, aonde eu achar necessário que eu vê, que tiver alguma coisa para fazer, Márcio, eu vou fazer. Eu sei que para poder afastar um prefeito hoje, afastar um secretário hoje, afastar um servidor para que possa dar a pasta do prefeito, da autonomia dele, para ser fiscalizado, a gente tem que primeiro ter as provas, concretas da situação, primeiro a gente tem que colher as provas, daquilo que a gente acha necessário fiscalizar, afastar o prefeito para ele ser fiscalizado, uma CPI, alguma coisa, tem que abrir em cima daquilo que a população acha que não foi justo, se o dinheiro foi bem gasto, se não foi na época da pandemia, se o dinheiro da saúde foi bem investido, por que que montou, desmontou, isso tudo depende não só de um vereador, isso depende de um grupo, de cinco vereadores assinando esse documento para ser entregue à presidência da Câmara para abrir essa sindicância, dessa fiscalização sobre a pasta, sobre o trabalho de um executivo ou de alguém da pasta. Então fica difícil para mim, Márcio, falar para você que eu vou pedir afastamento, vou pedir uma CPI, está errado alguma coisa que eu acho que está errado. Se você chega na casa e não tiver o apoio de pelo menos cinco vereadores, você não consegue, é isso que a população tem que entender, que um vereador sozinho não faz chover. Você acredita que essa própria mudança sua na forma de fiscalizar, na forma de verear, também vai impactar nas suas solicitações, naquela que, ah, eu preciso que, nós precisamos, que o Meia Lua tenha lâmpadas de LED ou que o buraco tal seja tapado. Você acredita que quando isso vier do Roninha possa ser visto com outros olhos? Você acha que a prefeitura consegue trabalhar isso imparcialmente? Márcio, eu acho assim, como base, ou como trabalho independente ou oposição, como quiserem entender, não vai mudar nada. Porque como base já não atendia, né? Não vai mudar nada. Então não atendia. Eu não tinha todo o atendimento, não tinha, não adianta depois vir na TV e querer dar uma desculpa que eu falo demais, ou eu que eu estou equivocado, que eu não estou não, que eu tenho provas de que eu não sou atendido. Há mais de anos tem documento aí que não foi atendido. E sobre lâmpada de LED foi bom você lembrar. Se nós da parte do deputado Márcio da Farmácia não tivesse vindo aqui na cidade, não tivesse saído do nosso gabinete lá no executivo conversar com o pessoal do governo para descobrir, Márcio, nós descobrimos depois que nós foi lá, que o trâmite de uma emenda de 300 mil reais do deputado pode não vir para a cidade. Talvez não venha para a cidade. Desde o começo eu estou falando 300 mil reais para a lâmpada de LED, 300 mil reais para a lâmpada de LED, mas a falta de comunicação ou interesse do poder público porque é do vereador Roninha não teve. Os outros vereadores de outros partidos, Márcio, já estão colocando lâmpada de LED de deputado, já estão, as emendas já veio, já veio para campo, já veio para asfalto, já veio para tudo. Mas o do Roninha não, porque o Roninha incomoda. Então quem não quer incomodar não vem ao mundo e eu não estou preocupado com isso. Eu vou continuar cobrando, fiscalizando e mostrando para você em casa como funciona quando você está em uma casa legislativa e quando você está no executivo. Agora não tem como você ser marionete desde o começo na minha aposta que não ia virar marionete na mão do poder executivo e não vou virar. Não vou virar. Eu só vou ficar muito chateado e vou mostrar para a população se perder esses 300 mil reais aí vai ser muita falta de competência do poder executivo, não desse vereador. Eu indiquei, mas se não tem interesse para receber porque é do Roninha, aí fica difícil você ir do poder executivo. Eu acho que está na hora de vocês terem um pouquinho mais de interesse do governo, do Estado, junto a vocês quando vem emendas que vai favorecer a cidade. Não é esse vereador aqui não, favorecer a cidade. Aí vocês enchem o meia-luia de lâmpada de LED pedido do outro vereador e esse vereador não é atendido. Mas eu não posso fazer nada porque eu só tenho o mandato e não tenho cinco. Roninha, já que você entrou nessa questão, a gente vai voltar um pouco nesse assunto ainda, mas vamos dar um pequeno salto nessa questão dos deputados. A gente sabe que o vereador precisa também estar em contato com os deputados, sejam eles estadual ou federal, para tentar trazer recursos para a cidade como você está dizendo que busca fazer. como que está esse seu diálogo com o nível estadual e federal? Você tem conseguido trazer verbas para a cidade para auxiliar na produção de Jacareí? Sim, Márcio. Por isso que quando eu falo, não é ser oposição ou ser um trabalho individual, é ser cidade, é ser população, é ser o melhor para a cidade. Eu me preocupo muito com a cidade porque eu gosto demais de Jacareí. Eu amo Jacareí, eu nasci no Parque Melo. Eu moro há 46 anos lá, então, assim, eu tenho a cidade como um todo para fazer. Márcio, eu tenho um trabalho muito amplo com a deputada Renata Abreu, onde já veio recurso para a cidade, já veio recurso para a saúde, veio 100 mil para poder estar comprando móveis que eu vou estar vendo depois aí com o Executivo se já comprou, se não comprou, porque eu pedi o recurso, veio, mas também vou fiscalizar porque eu quero saber como é que está a compra disso aí, eu quero saber porque vai lá para o postinho do Meia Lua. Cadeira, mesa, móveis, né? 100 mil. E 100 mil foi para custeio, independente foi para custeio, esse vereador vai querer saber aonde foi usado esse 100 mil, porque esse vereador fiscaliza, eu vou atrás, se é de sapato ou de chinelo ou descalço, eu vou até vocês para saber para onde foi esse dinheiro. e 300 mil ainda não chegou, está em trânsito que agora só depois das eleições e que agora nas eleições não dá mais para conversar, que é o da Praça do Meia Lua que é para revitalizar a Praça, esses 300 mil aí com a Renata Abreu, falando em federal. Falando em estadual, Márcio da Farmácia, ele mandou para nós esses 300 mil que eu acabei de explicar para vocês que pode perder se não tiver um diálogo do governo estadual, do governo do município com o governo estadual, vai perder, sinto muito, eu estou com o coração até partido de falar isso aí, deixar de receber um recurso por causa de nariz empinado, porque achar o que eles querem fazer é melhor para a cidade do que esse vereador está oferecendo. Então, eu não entendo isso daí, eu acho que fica difícil. Quando eu falo que é pessoal, eles falam, não, não é pessoal, não, que atende todo mundo que a porta está aberta, a porta está aberta do meu gabinete está aberta também para receber quando tiver vontade de vir aqui. Então, eu penso assim, o Márcio da Farmácia mandou esses 300 mil que pode perder e mandou também, Márcio, agora recentemente que esse daí vai chegar porque não vem dinheiro para o governo do município. Vai vir equipamentos, aí vai vir uma reta escavadeira para a cidade que vai ser destinada, no meu ponto de vista, que tem que ser destinada para o meio ambiente, que é a pasta que está representando as subprefeituras, aonde está aí a mercê de equipamentos para fazer as limpezas, para ajudar o subprefeito e a equipe que trabalha lá. Eu vou ver se eu consigo entregar essa máquina para a crowd no meio ambiente para que tenha esse braço mais próximo da subprefeitura como eu fui subprefeito, eu sei a dificuldade que é. Se não, fica assim, Márcio, é muitos secretários que devem trabalhar com um eixo chamado Isaia Santana, eles trabalham, Isaia Santana, no modo de dizer, Isaia Santana que ele é o administrador, mas um eixo poder público, né? É um poder público, eles trabalham com partido. Ah, eu sou do partido A, eu sou do partido B, e isso o partido fica dificultando às vezes para liberar um equipamento para outra pasta que dependiu de outro partido, porque a política está chegando e começa a fazer politicagem às vezes até num cargo. Aí, o que acontece? se a Crude, eu não mando essa marca para a Crude, mando para o Infra, de repente, quem vai autorizar do Infra dificulta para a Crude para mandar para a subprefeitura, porque quem está na subprefeitura é alguém que apoia um partido que o outro também não... Aí fica esse bolo, aí enrolando esse bolo todo aí, e quem perde é a população, isso aí, é a população que perde, porque a cidade trava, a cidade trava e começa a fazer esse jogo de partido em cargos públicos, fica difícil. Roninha, vou pedir uma pequena licença para a gente fazer uma pequena pausa nesse primeiro bloco, e peço licença também a você, mas não saia daí, continue participando com a gente deste espaço parlamentar primeiro quadrimestre do ano de 2022, que hoje está recebendo aqui o vereador Roninha do Parque Meia Lua do Partido Podemos, lembrando que este material vai ficar à íntegra, produzido e também disponível no canal do YouTube da TV Câmara Jacarei. Não saia daí, continue com a gente, TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade.